Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje vai ser mais uma dica pra quem tá iniciando, tá? Eu sempre vendo muito bem esses kits aqui, que é os micros lacinhos, né? Que vai ser os micros bico de pato, porque tá na florzinha. Sai super bem, vou trazendo essa dica aqui pra vocês, tá? Quero convidar você a me seguir lá no meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacá Laços. E se você não for inscrito no meu canal, também te convida a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário pra mim e vamos lá, dica de hoje. Aí, gente, eu vou estar utilizando essa florzinha aqui, ó. Você vai encontrar na arte com a Marmarinhos, tá? A Ju, ela vende assim os pacotinhos e vem assim, com as cores sortidas, tá? Essa florzinha, ela tem... deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, 2,5 cm, tá? Pegando a pontinha, essa aqui, ó, 2,5, tá? Eu vou utilizar um pedacinho de fita número 2, com 14 cm, pra encapar o biquinho de pato, tá bom? De 10 milímetros. Vou usar aqui um pedacinho de fita com 4 cm, a fita número 0. Ela tem 4 mm. Um biquinho de pato é de 4 cm, tá? 4 cm. Vou usar aqui a cola silicone. E a colinha Brascoplaste, pra encapar o bico de pato. Eu vou começar aqui com essa folhinha, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Joga essa pontinha, une aqui uma com a outra, ó. Você tem que ter um pouquinho de paciência, porque é uma peça pequena, né? Ó, eu coloco aqui. Aí, você pode vir aqui, ó, e selar com isqueiro, tá? Ou vir aqui na maquininha, se você fazer uma quantidade maior, né? Você vem aqui e sela. Tá? Fica seladinha. Vou reservar ela aqui. E agora, a gente vai encapar o biquinho de pato. Pra encapar o biquinho de pato, eu sempre uso essa cola. Nunca tive problema, tá? Abrasco o Plaste. Aí, eu passo aqui um pouco por dentro. Aguardo secar, tá? Eu geralmente, eu coloco uma coisinha assim. E guardo secar um pouquinho, tá? Pra colocar a fita. É que deu uma secadinha, eu vim cá, ó. Encaixo a fitinha, tá? As pontinhas já estão todas seladas. Eu sempre pego o último dentinho daqui pra começar, tá? Agora, eu só vim aqui, ó, e apertar, tá? Pra poder... Porque a fitinha sempre é um pouquinho maior mesmo que o biquinho de pato, tá? Então, eu venho aqui e aperto. Faço isso. Você pode pegar até a pinça aqui, ó, pra te ajudar, tá? Assim. Faço isso aqui. Aí, agora você vai passar um pouco de cola aqui na parte de cima. Aguardo secar também um pouquinho. Quando eu faço esses kits, gente, como eu faço uma quantidade grande, eu passo aqui por dentro em vários biquinhos de pato. A primeira camada, né? Na primeira etapa. E vou colocando num palitinho de madeira, né? Aquele palitinho de churrasco. Coloco vários ali. Depois, pra fazer essa segunda etapa, eu vou lá e coloco vários biquinhos de pato. E passo em todos por cima. E depois eu só vou vindo colando a fita, tá? Assim eu agilizo o processo. Secou aqui. Dá uma secadinha. Você vem... Arruma aqui direitinho. E aperta aqui, tá? Agora aqui, eu coloco um piquinho de cola aqui nessa parte de dentro. Ó. Passo um pouquinho de cola aqui. E coloco na parte de baixo aqui também, tá? Só cuidado pra você não exagerar. Pra não pegar aqui nessa... Nessa molinha, tá? Que tem aqui dentro do biquinho, tá bom? Aí, aguarda também secar um pouquinho. Aí, eu venho aqui, ó. Então, encaixa aqui, tá? Ó. Pega a pinçazinha e coloca assim. Aí, agora eu venho com o dedinho, ó. E pra poder aprender a fita aqui, tá? Eu venho aqui também e faço isso, ó. Do lado de cá também, tá? Agora eu venho aqui, ó. Coloco... Você pode colocar uma palitinha de churrasco. Eu geralmente faço isso. E passo a cola aqui nessa beiradinha, tá? Deu uma secadinha. Vem cá e, ó. Coloca. Tá? Aí, só vem aqui e arrumar pra ficar bem certinho. Agora eu vou finalizar aqui. Você pode usar cola de silicone aqui pra finalizar, tá? Ou pode usar também a colinha Brascotote, tá? Deu uma secadinha. Vem aqui e pressiona, tá? Agora vamos finalizar. Vou pegar aqui o miolinho. Vou passar uma colinha aqui na ponta da florzinha, tá? Da folhinha. E vou colocar assim entre meio, ó. Tá? Dá uma pétala. Coloca aqui. E agora, você vem aqui, como você vai colocar a florzinha. Eu gosto de colocar essas duas pétalas assim nessa direção, tá? Aí eu vou vir passar uma colinha aqui direto. Passa a cola no tamanho da florzinha. Mas se você preferir, você pode estar passando na florzinha também, tá? E agora eu venho aqui e posiciono, ó. Eu gosto de deixar a pétala assim pra não ficar mostrando o biquinho de pato lá na ponta, tá? Mas aqui também é opcional, tá bom? Aperta aqui. E agora eu vou colocar, como o biquinho de pato tá todo encapado, eu vou colocar a borrachinha antideslizante, tá? Pra poder ajudar a segurar no cabelinho. Aí eu uso a cola desse decone pra tá colando a borrachinha. Vem aqui, ó. E aperta, tá? Apertou direitinho. Olha que fofo que ficou, gente. E aqui, gente, ficou pronto o nosso biquinho de pato. Esses micros, sai super bem esses kits. Eu vendo muito aqui. Eu vendo assim, com seis unidades. E todo esse material aqui, borrachinha, florzinhas, fitos e biquinho de pato, você vai encontrar com a Juliana, da Arte com Amor Marinhas. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram dela e o número do WhatsApp, tá? Pra você estar adquirindo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aqui pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais.